Fala, pessoal, sou o Luiz Felipe Carneiro, canal Teu Fidelidade. Ao meu lado... Eu sou o Biofar. Eu sou o Biofar. Sou. Meu nome é Biofar. Meu nome é Biofar. Biofar, porra, depois de três vídeos aí, lado A, lado B, do Queen, lista da Apple, 1974, hora do recreio. Sim, e foram grandes vídeos, né? Perguntinhas. Não que isso não vai ser um grande vídeo, mas... Perguntinha da galera. Perguntinha da galera. Só pra galera falar, não aguento mais esses vídeos de perguntas. Mas eu gosto que muita gente vai dar a força, falar assim, Não, não, mas perguntas sempre tem que rolar. É, e depois a gente vai voltar com mais... A gente vai fazer uma cesta básica, vai ter mais um lado A, lado B. Exato. Vai ficar tudo bem. A gente vai sempre trabalhar pra rapaziada. Nosso décimo primeiro vídeo de perguntas, Biofar. Estamos completando hoje um time de futebol. Pô, que beleza. Esse vídeo é o quê? É centroavante? Ponta? Não tem mais ponta? Ponta. Não tem mais ponta. Biofar, vamos começar com o João Lucco. O pior é que eu selecionei essas perguntas já tem mais de mês, eu não faço a mesma ideia do que tá aqui, mas vamos lá. Mais legal mesmo. Olá, amigo. Olá, amigos. Gostaria de dizer que acompanho o canal há sete anos e agradecer pelo imensurável conhecimento adquirido durante todo esse tempo até agora. A gente que agradece essa companhia de sete anos. Bom, minha pergunta é a seguinte, como vocês consomem a música de vanguarda, avant-garde, experimental, dodecafônica, atonal, enfim, como aprendem e ou aprenderam a adquirir o gosto pela música que desafia nossos ouvidos? Essa pergunta é pro Biofar. Tá, eu não sei se ele tá falando música de vanguarda em relação a sons estranhos e progressistas ou se ele tá falando especificamente dodecafonia, que é o quê? A segunda escola de Viena, Schoenberg, Weber, Antonberg, é isso que ele tá falando? Não sei. Falando de música difícil. É, se ele tá falando de música clássica da segunda escola de Viena, eu amo idolatro, tenho ouvido Schoenberg, Berg, loucamente, inclusive a Noite Transfigurada do Schoenberg talvez seja a minha peça clássica preferida, enfim. Se você tá falando de música de vanguarda, como eu ouço? Cara, eu acho que tudo te prepara pra próxima coisa desafiadora. Você começa com uma coisa mais básica, aí vai ouvindo uma coisa que é um pouco mais desafiadora e às vezes você gosta de uma coisa que te influencia a gostar de outra que não tem nada a ver, mas ali, vamos supor, você tá vendo um vídeo, sei lá, do Elton John, mas ele fala que ele ouvia muito, sei lá, Kraftwerk, aí você fala, pô, se o cara que eu gosto ouve, então eu vou tentar ouvir. E às vezes você absorve aquilo e gosta, às vezes não tem nada a ver contigo mesmo. Eu acho que o importante é você não se forçar a gostar de tudo. Você não precisa gostar do transa. Não precisa, não precisa. Pode gostar também. O importante é você ser fiel ao que você sente, sabe? Eu vejo muita gente, inclusive fãs do canal, me mandam mensagens. Ah, você acha que eu tenho que ouvir tal coisa, não sei o que lá? Eu falo, cara, eu não acho que você tem que ouvir nada. Eu acho que você tem que ouvir o que você tá afim de ouvir. Eu não acho que você tenha que começar a ticar coisas que pretensamente são eruditas ou muito complexas ou que pega bem ouvir. Você tem que ir no caminho natural. Mas sim, tem coisas que você não consegue gostar de cara porque exige uma preparação. Existe que você galgue degraus antes, degraus, embora eu discorde. Eu discordo muito. Pra mim tinha que ser degraus. Sei que é degraus, mas discordo. Degraus com I ou com E? Com I. Degraus. Degraus. Degraus é ruim. É igual cidadãos. Pra mim tinha que ser cidadões. Tudo bem que são cidadãos, mas pra mim tinha que ser cidadões. Pra mim tá errado. E alemães? Alemões seria legal também. Enfim. Alemoas. Eu tenho discordâncias com vernáculo, não tem problema. Não é sobre isso. Então, acho que é isso. Acho que você tem que ir progressivamente, gostando, se sentir desafiado, galgando mais um degrau e por aí vai. Mas sem nunca, tipo, dar um passo maior que a sua própria perna, mas dizer que gostou só porque você acha que o pessoal vai achar você culpa. É, eu citei o Transa de brincadeira, tudo, mas aí me veio a imagem mesmo do Caetano, né? Acho que ninguém vai conhecer o Caetano e ficar fã escutando o Joia ou o Araçá Azul. Uhum. Eu acho que é uma progressão. Depois você fala, caramba, pô, o circulador aí, porra, o Transa, tem uma coisa meio louca aqui. Aí você meio que já vai tá mais preparado. Eu acho. Pelo menos entender o Araçá, pode ser que você não entenda, não goste e dane-se. Por exemplo, a minha resposta aqui, eu, sinceramente, eu não consumo esse tipo de música. Sei lá, Stravins, que entra aqui na música de vanguarda, acho que não, entendeu? Acho que não. Então, não é uma coisa que eu coloco pra escutar e não me sinto. Até mesmo porque a gente não tem como escutar toda a música do mundo. Eu, por exemplo, eu uso grande parte do meu tempo, depende pra escutar ópera, tudo, e, cara, tem gente que fala, não, não vou escutar isso nunca, entendeu? Então, não tem como você consumir tudo. Não, você falou tudo, cara. Você tem que definir prioridades, porque o tempo é curto. Por incrível que pareça, o tempo é curto. Quero ler a obra toda de Jorge Amado. Cara, se você for um leitor voraz, com muito tempo, depende, sem trabalho, acho que você vai ficar uns seis meses pra ler aquilo. É, ou você definir prioridades, cara, ou você vai ficar perdido, porque, por incrível que pareça, o tempo é curto. Não dá pra consumir tudo. Tem tanta coisa boa que foi feita e está sendo feita. E você quer ver filme, você quer... Quer viver, né? É, quer fazer outras coisas, quer ir ao teatro, quer dormir, quer não fazer nada. Exatamente. Bom, Luiz Chubocatius. Esse tá sempre, tá sempre na área. É mesmo? É, tá sempre na área. Grande sangue bom. Qual é a banda que, proporcionalmente, mais tem clássicos? Pra mim, é o Creedence. Entre 68 e 71, vamos escolher o Mardi Gras, a banda lançou seis discos e tem pelo menos umas 20 músicas muito, muito famosas. Cara, eu acho que ele acertou no alvo. Eles foram headliners da, assim, não que... Mas, pô, eles foram headliners da segunda noite do Doodstock. Uma noite, sei lá, que teve derrubo, tudo. Os caras, desde aquela época, eles já colocavam o headliner como o cara mais que era o Creedence. Eu acho que ele foi no alvo, proporcionalmente, porque é muito pouco disco, muito pouca coisa, e pra tanto hit. Gente, concordo. Beatles também. É. É. Beatles não tem tantos discos, assim. E a quantidade de hits dos Beatles é absurda. Eu acho que Beatles não tem nem que entrar, sem querer dar uma de Beatle, até mesmo que eu nem sou, assim. Você tem razão. É, mas eu acho que Beatles, às vezes, nem, não faz nem muito sentido. Eu acho que você tem razão. Né? Eu acho que você tem razão. Até mesmo que os Beatles tem aquela coisa toda dos álbuns. Os álbuns são muito conhecidos. Sim. O Creedence, eu acho que pro público em geral, as canções são mais conhecidas que os álbuns. Vou citar mais duas coisas, então. Acho que Bob Marley tem, proporcionalmente, muito hit. Muito mesmo. Abba tem muito hit pra pouco disco. Led Zeppelin, de certa forma, sim. Você acha que Led Zeppelin tem muito hit? Cara, é que tá. Não é hit, hit, mas é aquilo. Você pode colocar umas... Assim como ele falou que o Creedence tem umas 20, o Led Zeppelin você pode pegar umas 20 e fazer um puta show. Pelo menos pra quem é fã vai ser hit. É isso que eu quero dizer. Ah, mas eu acho que não tem que ser pra quem é fã. Eu acho que tem que ser pra, tipo assim, aquela coisa que todo mundo conhece. Que pra mim é o caso do Creedence. É, proporcionalmente, é... É complicado. É complicado. Porque, por exemplo, dificilmente alguém tem mais hit que o Elton John, mas o Elton John tá aí há 50 anos. Exato, por isso que eu peguei assim. Cara, Bob Marley foram, tipo... É que tem... 6, 7 anos de Bob Marley. Ele tem muito hit. Abba foram, tipo, 5 anos. 5, 6 anos de Abba. Muito hit. Nirvana tem muito hit, 3, gente. Tem. Mas tem tanto hit assim? É, não, não... Tem músicas muito famosas, mas são 2, 3? Não muito mais que isso? Mas é uma ótima pergunta. É. Lulu Santos. Porque, assim... Não, Lulu concentrando... É. Num espaço. Porque eu vou pensar assim, se o Lulu tivesse acabado a carreira dele em 90, ele teria tido, assim, proporcionalmente... Cara, uma quantidade de hits absurda. É. Absurda. Michael Jackson, se tivesse encerrado no Dangerous, ia ser uma... Sim, sim. Eu meio que considero que ele encerrou no Dangerous. Oi? Eu meio que considero que ele encerrou no Dangerous. É, sim. Outro dia, até aquele vídeo dos 15 anos sem o Michael Jackson, né? Falei, cara, eu não imagino o Michael Jackson lançando músicas maravilhosas, se tivesse viu. Claro que não. Já não lançava nem... Pô, tem um cara que fez um comentário, foi um dos melhores comentários que eu já li em um vídeo no canal. Um comentário até... Mas é bem interessante que eu fiz a pergunta, pô, e se o Michael Jackson tivesse vivo, o que ele estaria fazendo, né? O cara comentou, cara, se ele tivesse vivo, ele estaria morto. É um ótimo comentário, é isso mesmo. É, né? E, Biofá, daqui a pouco eu passo pra você. William C. Ayres. Pergunta para o próximo vídeo de perguntas. Aproveitando o tema, não sei qual tema, mas enfim... Deve ser do outro, é, não sei. O que vocês acham de Steve Perry? Sou viciado em Journey por conta dele, embora a época blues da banda seja maravilhosa também, e sempre me emociono ao ouvi-lo cantar. É interessante essa pergunta, porque hoje eu estava conversando até com o nosso amigo Tiago Zalinski sobre o Journey, porque ele está vindo, sobre o Rock in Rio, uma atração completamente inesperada, mas excelente, né? Claro. Das poucas boas dessa edição, inclusive. E o que vocês acham do Steve Perry? Assim, eu sou muito pouco conhecedor de Journey, cara. Eu vou te falar assim, canta pra caralho, mas assim, e ele falou muito bem, a fase blues, que pra mim é uma fase blues, mas eu sou até meio Santana, claro, porque Greg Rowley e o Neil Sean vieram da banda de Santana, eu gosto do Journey com o Greg Rowley no vocal. Eu não sou fã desse Journey pasteurizado de musiquinha rockinho americano genérico que eles são, não é meu tipo de som. Pra mim é aquele som americano genérico clássico que só americano gosta, eu não gosto de Journey, reconheço o talento, mas não gosto, então assim, acho que ele canta pra caralho como todo mundo do Journey toca pra caralho, mas não é um som que absolutamente me emociona. Mas super competente e tal. Você ainda aguenta escutar Don't Stop Believing? Nunca, 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 nunca aguentei, nem quando não era tão famosa. É mesmo? Agora que virou trend, eu não suporto. Imagina no Rock in Rio, vai todo mundo lá na noite rock pra escutar essa música. E o Steve Perry saiu do Journey há anos, nem é ele mais. Você acha bom esse vocalista atual? Acho que ele é um puta técnico e vai fazer bem. Segura bem a onda, mas... Não é boa, no Rock in Rio, 99% das pessoas nem vai saber que o Steve Perry é o vocalista e que não está, não vai fazer a menor diferença. Todo mundo vai cantar Don't Stop Believing e vai ficar tudo certo. Que vai ser a única música que todo mundo vai conhecer e vai ser que tá tudo certo. Biofa, pergunta muito boa aqui que eu tava até pensando agora na resposta. Lucas Diego, qual foi o maior perrengue que vocês passaram num show? Cara, eu posso responder isso assim, de bate-pronto. Page Plant, Praça da Apoteose, cerca 96. Eu não passei perrengue nenhum nesse show. E eu tava lá na meiuca total. Então me ouça-me. Ouva-me. Ouva, me ouva. Cara, eu acho que esse era o show mais importante da minha vida até então. Eu nunca acreditei que eu fosse ver Jimmy Page e Robert Plant na minha frente, pra melhorar, só se fosse o Joe Paul Jones também. Cara, o dia começou lá, teve urge, overkill. Todo mundo ficou na arquibancada, não tomou meu conhecimento. Mas depois teve Black Rose, que foi foda. Na melhor fase do Black Rose. Aqueles tapetes. Exato, tornando a Mórica. Tipo, a gente viu na galera razoavelmente perto. Cara, no show do Play de Plant, eu entrei numa que eu ia pra grade de qualquer maneira. Ninguém que tava comigo, 15. Eu tinha 18 anos, sério. Eu parecia que tinha tipo 15, 14. Eu era um magrelo, baixote. Mas eu fui. Cara, eu fui, brother. Assim, aos trancos e barrancos, quando, sei lá, abriu com... Acho que abriu com o The Wanton Song. E barra... Bring It On Home. Não, The Wanton Song, Imigrant Song, barra The Wanton Song. Ah, sim. E aí, naquela confusão de todo mundo pulando, eu consegui chegar na grade. E aí, assim, eu consegui chegar e foi maravilhoso. Mas, assim, eu consegui chegar e mesmo que eu não quisesse mais chegar, eu não conseguia mais sair de lá. Tal era a lotação. E, cara, cada música mais conhecida que tocava, que eram quase todas, as pessoas entravam em polvorose, foram me esmagando na grade. Me esmagando na grade. E eu não conseguia... Eu não queria sair, mas também não conseguia sair, nem que quisesse. Encontrei com o meu amigo Diogo, Bob, assim, na grade. Por coincidência. E ficou eu e ele. A gente era mais ou menos do mesmo tamanho, assim. E a gente meio que se ajudou mais e tal. Me deu mais uma força. Aí eu comecei a curtir mais o show. Cara, eu passei o show inteiro sendo esmagado. Delirando e sendo esmagado. Delirando e sendo esmagado. Quando acabou o show, cara. A grade... Estava tatuada na minha barriga. Sabe a marca quando fica uma coisa, tipo, na sua perna, que fica um tempo? Cara, não tô brincando, não. Ficou, tipo, um... Uma lista... Uma lista aqui e várias listras aqui na minha barriga. Umas duas horas. Eu cheguei em casa da apoteose, depois de pegar um buzum, andar. Minha barriga ainda tava marcada na grade. Foi muito perrengue. Porém... Porém... Foi uma só foda. Cara, o meu maior perrengue, você vai achar que eu tô de sacanagem. Mas não é, não. Roberto Carlos. Que não. Você tá de sacanagem. Não é possível. Roberto Carlos. Como? Por quê? Quando? Onde? Cara, já assisti... Sei lá, Rock in Rio na grade. Neil Young, Bruce Springsteen, Iron Maiden. Assistei Iron Maiden na grade no Metropolitan. Ramones na grade no Metropolitan. Metropolitan. Aqui até shows no circo perrengue. Cara, Roberto Carlos. Foi quando? Foi em 2022. Agora? Pouco tempo? Foi agora. Que isso, meu irmão. Eu tava com o Tito. Aí a gente tava lá sentado no Metropolitan, né? Qualy State, sei lá. Tô chocado. Tudo me choca cada vez mais. No Metropolitan. Aí começa a jogar aquelas joias. Já tava aquele estresse porque o Roberto Carlos, dois shows antes, já tinha mandado cala a boca, porra, lá pro cara que... No cruzeiro. Não, não. Foi no Metropolitan. O cara que tava falando enquanto ele cantava. Aí. Cala a boca, porra. Eu amei aquele vídeo. É. Ele falou, cala a boca. Aí, aquele vídeo é muito bom, cara. Então já tava rolando uma coisa. Aquilo ali humanizou o rei. Foi demais. Aí começou aquele negócio de... Ah, vai jogar a rosa. Ah, vamos lá, né? Sempre uma experiência. Cara, aquelas veinhas são foda. Assim, eu me sentia, assim. E eu olhei pra trás. Eu consegui chegar. As mulheres, elas... Assim, elas não se importavam que tinha uma pessoa na tua frente. Elas te empurravam. Aí eu olhava pra trás. Aquelas cadeiras metropolitas. Tudo virado de cabeça pra baixo, assim. Tipo o cenário do caos. Aí eu me lembro que no meio eu falei, cara, cara, eu vou sair, eu vou sair. Aí no que eu fui saindo, eu saí tropeçando. Eu só não caí porque eu me apoiei no Tito, aquela coisa assim. Cara, foi... Nunca faça isso, de disputar com essas veinhas pra pegar as rosas. Cara, essa história é muito surrada. Eu pensei aqui agora. Cara, se você for no programa do Porchat, você tem que contar essa história. Essa história que você tem que contar. Essa história é muito boa. Cara, mas é... Essa história é muito boa. E o Tito sabe que eu não estou exagerando em nada. Não, você não é um cara que exagera. Não dava pra respirar, entendeu? Uma coisa... É isso, é bom de... E ao mesmo tempo, o que você vai fazer? Você não vai sair dando cotovelada na ideia, né? Não, não vai. Você tem que... Tá ali, fudeu. Cara, não, não. Assim... Ai, cara, que sensacional. Em 2022 você passou o seu maior perrengue. Foi, em 2022. Isso é inacreditável. E olha que eu era criança comparado com aquela galera que estava lá na grava. Sim, sim, sim. Caralho, que sensacional, bro. Bill, vou fazer a última aqui e depois eu te passo. Luan, ponto A. Assim como a Diana Ross, caramba, lamento o momento que aquilo tudo acabou. Ah, tá falando do We Are The World. Por isso que o tema era do Steve Perry também. Perfeito. Assim como a Diana Ross lamento o momento que aquilo tudo acabou. Qual foi o disco e o show que, no final, vocês mais lamentaram o fim quando acabaram de ouvir? Caramba, que pergunta difícil, cara. Show ou disco? Show. Show e disco. Que pergunta intrigante e difícil. O disco eu sei. O show eu tenho que pensar. É porque show. Cara, o que eu mais lamentei foi The Past Mode, cara. Eu falei, caralho, eu acho que essa aqui vai ser a minha única vez. Essa banda é muito foda. Eles não vieram essa última turnê, que foi a melhor. Pois é. E assim, eu me lembro de ficar assim, caralho, eu acabei de testemunhar uma coisa assim muito poderosa. Não, Tel Aviv. Ah, tá. Tel Aviv. Falei, caralho, cara, eu vi The Past e, assim, o Dave Guerin tava, tipo, em grande condição física e vocal. Assim, foi... Eu tive noção, ali, que ali eu vi uma coisa que não iria se repetir, eu achei. Eu achei isso mesmo. Agora, disco... Eu não tenho isso com disco. Porque, basicamente, tudo que eu ouvi na época... Assim, todas as coisas que eu ouço, que eu acho muito foda, normalmente são coisas que... São muito velhas. Então, já tinha acabado muito, muito antes de eu começar a ouvir. E o disco também, ele acabou, você pode escutar ele de novo, entendeu? Exato. É diferente do show que acabou. E as coisas que eu escutei, contemporâneas, que são muito fodas, na época eu também não tinha essa noção. Porque, afinal, o que aconteceu, pra mim, era normal. Só com o benefício da retrospectiva que eu vejo que aquilo foi foda. Então, disco eu não vou conseguir responder. Mas foi o The Past. Pois é, cara. O disco, então, eu vou falar de um que é relativamente recente, se bem que nem tanto, que o tempo passa muito rápido. E que eu tive essa sensação, que foi o Black Star, do David Bowie. Porque é um disco muito coeso. Pra mim, é um disco absolutamente perfeito. Acho que tem uma música lá que eu não sou muito fã, mas é uma coisa. E era um disco que eu ficava escutando repetidamente. A primeira vez que eu escutei foi no dia que ele morreu, inclusive. Até porque ele lançou na sexta e morreu na segunda. Pois é. E eu tava aguardando, falando, não, quero escutar com calma. E acabou que eu tive que escutar no dia que ele morreu. Porque o Francisco falou, cara, à noite eu tô indo aí pra gente gravar a semana toda David Bowie. E eu tinha que fazer um roteiro pro Black Star, porque eu queria escutar com calma, entendeu? Então, acho que o Black Star foi esse. Eu queria mais, sabe? E, cara, show, eu vou citar dois. Em primeiro lugar, qualquer show do Bruce Springsteen. Porque, cara, o Bruce Springsteen, o show dele, o repertório é aberto, né? Então, pô, você já tá bebendo lá, tá aquele show de três, quatro horas de duração. Quem é fã não quer que acabe nunca. Então, pô, ah, porra, faltou Bob Dean. Canta Bob Dean, entendeu? Canta Barn Day USA. Então, pra mim, o show do Bruce é esse. E mais recentemente, cara, eu vi os Rolling Stones em Las Vegas. E é curioso, porque dos shows que eu vi nessa viagem, o que eu menos te interesse em assistir eram os Rolling Stones, sabe? E, cara, foi uma coisa assim, esse show dos Rolling Stones, pra mim, teve o mesmo efeito que o Encontro dos Titãs. Aquele show do Encontro dos Titãs mudou um pouco a minha vida, porque eu voltei a ser aquele cara de oito anos de idade que escutava Titãs, entendeu? E os Rolling Stones é a mesma coisa, eu voltei, eu me lembro que a primeira vez que eu escutei foi quando eu comprei o Flashpoint, né? Sei lá, eu tinha 11 anos, eu voltei, vendo o show, eu voltei a ser aquele cara, e agora eu tô escutando a discografia completa deles, vendo todos os DVDs. Pô, que bom, cara, que eles ainda te causam isso. Sim. Mas eu tenho ouvido muitos Stones também, mas não por causa do show, porque eu tenho cada vez gostado mais. Eu até falo meu amigo Ramon Dutini, que ele assistiu os Rolling Stones em Orlando, né? Eu falei, cara, o Paul McCartney fez seis shows, acho que oito no Brasil, no ano passado, eu fui a seis, né? Aí as pessoas perguntam, pô, se o Paul fizesse oito shows, seis, você iria... Não, cara, tipo, vamos assistir um, dois, tá de bom tamanho. Mas se os Rolling Stones viessem pra fazer oito shows, eu ia querer assistir os oito, sabe? Porque eu tô numa... Mani, não, eu gostei, sua resposta foi legal, porque é uma coisa recente, né? Que eu não imaginei que fosse ser. É. Vamos lá, Rodrigo Sobrosa também, amigo do canal. Pô, Rodrigo Sobrosa, quando é que foi? Foi no aeroporto. Aeroporto, a gente tava assistindo alguns Tulix e Carlos Maltz, a gente tava no túnel pra entrar no avião, aí aparece o cara, ô, sou teu fã, sou fã do Belfar, não sei o quê, mas... Que maneiro! Ele é gaúcho? Não, eu tava... Não, mas é aquele... Eu achei que parecia carinhoso. É, eu não sei, porque trabalha em companhia aérea. Ah, que legal, que maneiro. Né? Tá. Tá. Pergunta de Rodrigo Sobrosa. Conseguem separar a obra do artista? Se vir um artista humilhando uma pessoa, conseguem continuar consumindo a obra desse artista? Eu separo completamente. Eu consigo ouvir qualquer coisa de qualquer artista. Pra mim, a arte é arte, o resto é o resto, eu não estou nem aí. Miles Davis batia na mulher. Vou deixar de ouvir Miles Davis? Nunca, nunca. Diz que o Picasso foi babaca com as mulheres dele? Foi. Caguei. O Picasso mora com o seu século XX. Eu não estou nem aí. Wagner. Separo tudo. Separo tudo. Pra mim, a obra é a obra do artista. Eu não estou nem aí. Nem aí. O próprio Wagner, né? O próprio Wagner. Você não quer mais ler, não? Ah, desculpa, perdão. Isso não foi melhor de falar assim. E você, Louie? Cara, eu também. Eu vou te falar uma coisa. Mas eu realmente não tenho interesse em ler uma entrevista, saber a opinião de um artista assim que... Enfim. Mas a música em si, eu... Pra mim, eu vou ao show, eu vou escutar. Pra mim, não tem problema nenhum. Exatamente. Tem esse lance também agora, né? De ficar execrando o Roger, porque o Roger é bolsonarista e é de direito, não sei o que lá. Caguei. Ouça o traje de rigor sem o menor problema. O Roger é um cara genial. O traje é genial. Eu não tô nem aí. Lobão também declarou apoio ao Bolsonaro, não sei o que lá. A galera quis cancelar o Lobão. Nem passou pela minha cabeça cancelar o Lobão. Tipo, eu amo o Lobão. Lobão é foda. É, o problema é quando querem selecionar o cancelamento, né? Exato. Porque ainda tem isso também. Exato. A gente cancela um, mas o outro ele não cancela. Quando é queridinho, faz merda, passa paninho. É, exatamente. Então é por isso que, em termos da música, eu não vou deixar de... Você citou o Roger. Eu não vou deixar... Aliás, de volta e meia. Assim, a gente coloca o... Nós vamos ver de sua praia. Você não vai parar de ouvir o traje de boa. Volta e meia. Eu escuto o Nana Caymmi direto, entendeu? Então, sabe? Não vou... É... A separação é total, né? Separar. É lógico. Ah, mas você vai ter interesse em, ah, o que uma pessoa, assim, tá falando, tudo na rede social. Não, mas no fundo eu não tenho interesse em ninguém tá falando. Seja de que lado político for, entendeu? Tô com você. Sabe? Não tô assim... Eu tenho as mesmas opiniões. Eu formo elas e o resto é o resto. Eu acho que a gente não precisa... É... Porque com a polarização, se você não é um, você é outro. Se você não é outro, você é um. Não, e é um pacote, né? Se você gosta disso, então você deve ser também isso, isso, isso e aquilo. É tudo um grande pacote, né? É muito bizarro. É muito bizarro. Enfim, aburrir-se e cada vez ganha mais terreno. Foda. José Wesley Magalhães pergunta, quais as músicas preferidas de vocês cujo título são nomes de pessoas? Curtei. Exemplo, Rosana do Toto, Mr. Crowley do Ozzy, Melissa do Amon Brothers, a minha preferida. Cara, isso foi engraçado. Qual é a tua? Essas todas que ele citou, eu amo. Mas eu vou citar Julia, dos Beatles. E Nacional? Nacional? Sônia! Pô, cara, se o Léo Jaime gravasse essa música hoje, o cara tava canceladíssimo, né? Sim, totalmente, totalmente. Amo Sônia, Sônia. Gostou que eu escolhi Sônia, né? Só não esperava. Cara, Internacional, eu só posso ficar com Bob Dean. Bob Dean. E... 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 A Nacional pode ficar com tema de amor de Gabriela. Gostei! É! 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 Muito bom! Nosso querido Albonafo... Albonafo... Pergunta, Biofai Luiz, como vocês imaginam que teria sido a carreira do John Coltrane caso não tivesse falecido tão cedo? Cara, um dia fizeram essa pergunta, só que se referindo ao Miles Davis. Pô, mas o Miles Davis morreu com 65 anos. É, não, não, mas o que ele estaria fazendo... Ah, hoje. Hoje. Aí eu acho que você até falou, a DP estaria com uma turma do hip hop, não sei o que foi. Ele já tava também. É, é, tem muitos anos. Sim. O John Coltrane, eu realmente... Cara, o John Coltrane, eu acho que ele teria ficado mais doido ainda do que ele ficou já. É, ele já tava no caminho, né? Já tava muito, assim, o avant-garde no nível máximo. Então, assim, eu acho que também teria acontecido o contrário. A pessoa, às vezes, ela faz o círculo completo, ele fica tão doido que não tem mais como ficar doido. E talvez tivesse voltado pra gravar umas baladas, fazer umas coisas mais tranquilas. E não sei se ele teria sido como o Miles, teria entrado de cabeça em Fusion, nos anos 80, com hip hop também. Eu acho que ele teria seguido por um caminho mais espiritual, como a Alice Coltrane, mulher dele, seguiu e fez coisas maravilhosas nos anos 70. Você guarda o filho dele? O Rave Coltrane? Gosto. Eu já assisti três shows dele, cara. Eu acho que eu já vi ele ao vivo também, mas não tenho certeza. Teve um aqui no Free Jazz, eu assisti dois fora. Eu acho que eu vi o Rave no Free Jazz. No Free Jazz não, no BMW Festival, não sei agora. Você viu. Tô enganado, tô enganado, mas... Ah, tô toda hora te passando o negócio. E foi o show que vimos na mesinha do Guinley lá, do Jorginho Guinley. Porra, que honra! Que pagou o uísque. Pagou? Pagou. Honra e sorte. Honra e sorte. Jorginho Guinley é um ídolo pessoal, meu. Eu amo ele. Inclusive o livro dele, Jazz Panorama, é um tipo... Ah, não. Ele era um conhecedor mesmo, né? Conor Serra de Jazz, fodaço. Ele é um cara que eu amo, meu, Jorginho Guinley. Adoro ele. Enfim, Felipe Paiva pergunta. Qual o vocalista de banda que nunca lançou um disco solo, mas vocês teriam curiosidade de ouvir o disco solo dele? Anthony Kiddes. É. Caramba. Esse bate-pronto foi foda, hein? E eu? E você? Como é que fica? Pô, cara. Eu vou pensar até o final do vídeo, então. Pense. Porque, porra, é muito difícil também ver... Não, Herbert tem vários. Solo. Tem. Fred Merck. E Batumaré. Fred Merck. Eu tô vendo as coisas que estão aqui. Meio que todo mundo tem. Dave Gerham tem. O Robert Plant tem. O Fred Mercury tem. Mick Jagger tem. Ou o quê? Não. Mick Jagger tem... O Robert Plant tem milhares. Tem mais solo do que de banda, inclusive, né? Exatamente. É. Aí podia falar, Ah, que sou Rose. Mas depois tudo virou... Tudo que sou Rose aí. E eu também não teria interesse nenhum. Pô, cara. Ah, não sei. Se eu me lembrar, eu falo. Tá. Senão, eu vou ficar... Vou ficar te devendo. Fica devendo. Adson Marinho pergunta... Lu e Biofá. Vocês estão empolgados para a turnê de Caetano e Betânia? Acham que, em termos artísticos, é uma proposta interessante? Se sim, pretendem ir a algum show? Abraços. Deixa eu primeiro que eu sou rapidinho. Não tem interesse? Não tem interesse? Vocês estão empolgados para a turnê de Caetano e Betânia? Não. Acham que tem os artísticos na proposta interessante? Não. Vocês sim pretendem ir a algum show? Não. Lu e Biofá. Vocês estão empolgados para a turnê de Caetano e Betânia? Sim e não. Sim porque é um encontro... Pô, Caetano e Betânia. Não porque a sensação que eu tenho é que vai ser um show mais do mesmo. A sensação que eu tenho... Eu tenho. Vai ser um show mais do mesmo. Vai ser lá... O Caetano cantando dieta. A Betânia cantando reconvexo, entendeu? Eu prefiro mil vezes que fosse um show de um disco novo do Caetano ou da Betânia solo, aquele show conceitual do disco. Ou da Betânia, ou de Betânia. Ou de Betânia. Ou de Betânia. Ou de Betânia. Tipo do que esse encontro. Mas, cara, é histórico, de certa forma, os dois juntos. Então, já respondi a segunda. Acho que em termos artísticos é uma proposta interessante. Sinceramente, eu acho que não. Entendeu? Eu acho que vai ser um show greatest hits. Tipo... Sabe? Então, é... Pretendem ir a algum show? Todos. Amei. Amei o plot twist que tem no final. Muito bom. É. Rio, São Paulo... Essa sua resposta já valeu pela que você não deu do disco solo, do vocalista. Essa sua resposta foi maravilhosa. Bom, a última frase é do Joe. Joe. Fala, rapazes. Fala, Joe. Gostaria de saber qual episódio de Seinfeld favorito de vocês. Não perguntaram isso para a gente outro dia, não? Ah, cara, perguntaram acho que há 10 anos. Não, acho que eu respondi outro dia, que era o do... Que é de trás pra frente, da Índia, do casamento. Mas não importa, eu vou falar outro. Fala outro, então. Vou falar outro que eu amo. Que é o episódio que o George tá num... Acho que é um negócio beneficiente, com umas velhinhas, eu acho. E aí começa a pegar fogo no lugar. E aí ele fica desesperado. Fire! Fire! Aí começa a empurrar velhinha. Empurrar todo mundo. Criança. É só uma frase de criança. Todo mundo. É uma frase de criança. Empurra velhinha, criança, tudo pra... Ah, vai embora, empurra todo mundo e sai, assim. Aí no final estão, tipo assim, os bombeiros pegando, assim... As pessoas que ficaram feridas ou que inalaram muita fumaça. E ele tá, assim, fazendo drama, assim. Aí chega um bombeiro pra ele e fala assim... How can you live with yourself? Aí ele fala... It's not easy. Esse episódio é foda, né? Eu gosto... Tem um que é do pretzel, né? Tem um... These pretzels are making me thirsty. E também o que ele come o Snickers com garfo e faca. Porque você me mandou a foto lá quando eu tava em Madrid. Eu falei, caralho, como é que eu pude me esquecer disso? Esses dois. E, cara, então só pra... Se a pergunta foi repetida, pelo menos uma informação. Lê até um texto do Maurício Sticer pra Folha de São Paulo. Que ele fala sobre o livro de memórias do Kramer. Que saiu ou vai sair. Do Michael Richards. É, e ele fala muito sobre bastidores do Seinfeld. Ele fala que ele foi gerado de uma relação sexual abusiva. Imagina. Michael Richards. Né? E, cara, bizarro. Nas duas últimas temporadas de Seinfeld, cada ator ganhava um milhão de dólares, assim. E... E fala do cancelamento dele. Porque em 2006 ele... Num show de comédia ele perdeu a linha. Aí fez um ataque racista com pessoas que estavam falando algo... Que era uma piada, mas uma piada de extremo mau gosto. E foi interpretada como tal... Como tal, não. Foi interpretada como um ator racista que, de fato, meio que foi mesmo e foi cancelado. Até hoje, né? O cara... Sim. Sumiu. Bom, mas se ele ganhou um milhão por cada episódio de Seinfeld... Não, essa não é uma preocupação na vida dele. Não vai desacarregar o ar refrigerado. Nunca mais. Comando oito mil. Que é sempre o que eu cito como o melhor episódio de Seinfeld. Que é foda demais. Que eles ficam... O episódio todo, eles vão comprar um aparelho de ar. E aí eles vão... O Kramer tá carregando o ar. E o episódio todo, eles procurando o carro. No estacionamento. No estacionamento. E o Francisco que me falou isso. Ele carregou um ar de verdade mesmo. É. É uma coisa pesada pra ficar. Pra ficar assim. Exatamente. É muito foda. E o jogo de corpo dele, né? Maravilhoso. Quase cai, aí ele pega o tropeado. Aliás, no texto do Maurício Sticer, né? Fala que no início dos Simpsons, eu não sei se no episódio piloto, nos primeiros... Simpsons ou Seinfeld. Do Seinfeld. Tinha um cachorro. Ah, é? Só que chegaram à conclusão que o cachorro não ia participar do Seinfeld. Então, o Kramer meio que ele virou uma espécie de cachorro. Tanto que quando ele entra, quando ele entra, ele sempre entra meio... Então, ele meio que incorporou essa coisa do cachorro no personagem. Não, ele é genial demais, cara. É todo mundo ali, né? Não, lá... É o que eu falo com o Francisco. Eu acho que o menos genial é o Sainte. Claro que é, não, mas... E ele não admite. Ele é o Skada da galera. Pois é. O gênio dele é aquele que escreve tudo ali, né? É. Ele é o Dedé. Ele é o Dedé. É o Skada. Que tem o seu valor, né? Total. Tem muito. É isso? É isso, bro. Vamos lá, Maradinho? É. Então tá, Belfar. Obrigado. Obrigado a você, Bradão. Obrigado a quem nos enviou pergunta. Aliás, se a galera quiser mandar pergunta, nesse vídeo já pode mandar pra gente fazer mais vídeos. Aí vai ter um dia que ninguém vai mandar e não vai ter mais vídeo de pergunta. Eu vou ficar muito triste. Aí a gente inventa. A gente me adora. A gente faz que nem o Cazuza. As nossas perguntas a gente inventa. Pra se distrair. Exato. Exato. Mas mandem de qualquer jeito. É, vai dar trabalho. É. Por favor. Mandem, mandem. Por favor. Nunca te pedi nada. Daqui a 15 dias a gente volta. Tchau. 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 Tchau.